O prazo de 60 dias para locatário de loja e shopping exigir prestação de contas não é decadencial. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado entenderam que o período de 60 dias mencionado na lei do inquilinato se refere à periodicidade mínima para que o locatário de loja e shopping center formule pedido de prestação de contas e não ao prazo decadencial para o exercício deste direito. De acordo com o artigo 54 da lei, as despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior devidamente demonstradas, podendo o locatário a cada 60 dias, por si ou entidade de classe, exigir a comprovação das mesmas. A decisão teve origem em ação de exigir contas ajuizada por uma empresa do ramo de calçados, que buscou conferir lançamentos realizados em boletos de cobrança decorrentes do contrato de locação comercial. Na primeira fase do procedimento, o locador foi condenado a prestar as contas exigidas relativas a todo o período contratual. Em recurso ao Tribunal de Justiça do Paraná, o locador alegou que teria havido a decadência do direito da locatária de exigir as contas pleiteadas, por ter sido ultrapassado o prazo previsto na lei. Mas essa tese não foi acolhida pelo tribunal. No julgamento do recurso especial no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que a legislação acerca do tema confere ao locatário a faculdade de exigir a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas. A ministra ponderou que a lei estabeleceu esse prazo apenas para evitar que uma sucessão de pedidos de prestação de contas cause prejuízo à administração do shopping e considerou que se aplica o prazo prescricional geral de 10 anos quando há ausência de previsão de prazo específico.